Ainda sem Sérgio Ramos e Hakimi, o Paris Saint-Germain venceu o Augsburg em partida amistosa nessa quarta-feira por 2x1. O técnico Pochettino utilizou vários jogadores da base e graças a um gol contra nos minutos finais, o Paris saiu com a vitória. O técnico argentino disse a Binsports que Mbappé e Wijnaldum são aguardados nessa quinta-feira para os treinamentos.